Acolher, oferecer escutativa e palavras positivas. Esse é o objetivo de um programa de apoio oferecido aos profissionais de saúde de um hospital em Lages. A intenção é diminuir a dor emocional de quem está ou esteve na linha de frente no combate à pandemia. O projeto Acolhedor é o tema do próximo Rede de Inclusão e nós vamos compartilhar histórias de medo e insegurança, mas também de muito amor e acolhimento. Eu espero você! Quem conta para a gente sobre esse acolhimento é a Débora Furlaneto, que é a enfermeira e idealizadora do projeto. Oi, Débora, bem-vinda! Olá, é um prazer conversar com vocês e eu agradeço o convite de estar aqui. Débora, em um momento que a gente está aí com expectativas positivas pelo fim da pandemia, é importante também a gente lembrar e falar sobre esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, esse projeto tão bonito, que fala sobre as sequelas que ela deixou. Ela não passou despercebida, pelo contrário. Isso, com certeza. Eu acredito que as sequelas permanecerão por muito tempo e essas sequelas têm que ser trabalhadas, porque esses anseios vão ficar prejudicando tanto a vida pessoal quanto o profissional, desses profissionais da saúde. Por isso é importante a gente dar continuidade e fazer um tratamento adequado. E como foi, então, que surgiu, foi a partir dessas sequelas de ver esse próximo, esses profissionais que vocês criaram esse projeto acolhedor? Então, assim, o projeto acolhedor, ele partiu de uma pesquisa que eu realizei dentro da instituição, bem no auge da pandemia. Então, eu trouxe esse projeto ao conhecimento, essa pesquisa ao conhecimento do nosso diretor, o doutor Maurício Batalha Machado, que, naquela época, ele estava assumindo o hospital, ou seja, ele estava bem no olho do furacão. E, enfim, ele deu abertura para que eu pudesse criar algo em benefício aos profissionais. Foi aí que surgiu o projeto acolhedor, onde o nome dele já diz, né? Acolher a dor, acolher a dor dos profissionais. Inicialmente, por eu ser enfermeira, esse projeto era vinculado ao pessoal da enfermagem, mas depois, com o meu entendimento, eu vi que todos estão no mesmo barco. E todos precisam de atendimento, desde o pessoal da limpeza, o pessoal do administrativo, os vigilantes. Assim, as sequelas são irreparáveis, então precisa ser tratado. Então, o projeto surgiu dentro mesmo do hospital Tereza Ramos, ele acontece ali mesmo na unidade. Dentro da instituição, isso. Tereza Ramos, a cidade de Lages. E como que são os encontros? Quando que começou? E como que acontecem esses encontros desde então? Esses encontros, eles são de forma online, né? Então, são encontros individuais, sigilosos, porque trata-se de trabalhar os sentimentos de uma pessoa. Então, quando se fala de sentimentos, a gente tem que preservar a identidade, o sigilo, do profissional, não expondo ele. Então, esses acolhimentos, eles acontecem de forma online com outros profissionais voluntários do projeto. Esses profissionais são do município de Lages também? Não, esses profissionais são pessoas de São Paulo, são pessoas psicólogos também de Porto Alegre, de Rio Rufino, profissionais que estão na linha de frente também de Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, né? São terapeutas holísticos da Clínica Helística, o doutor Wilson e a Jane, eles dão suporte muito bom a esses profissionais também, por meio das terapias holísticas avançadas. Tem a pastora Isa, que às vezes o pessoal também quer um conforto por meio da espiritualidade, então ela também acolhe com palavras positivas, com orações. Nossa, é uma grande rede, um grande rede de apoio mesmo, né? Várias pessoas aí reunidas, unidas para fazer o bem e acolher quem está precisando. E a gente tem, Débora, o depoimento. A gente vai assistir agora o depoimento do Gilson e da esposa Salete. Eles são técnicos em enfermagem e participam desse projeto tão bonito. Vamos escutar o que eles têm para falar para a gente? A gente ficava seis horas aparamentado com os EPIs, equipamento de segurança individual, e não era fácil. Muito sofrimento, muita dor, onde eu contraí também Covid, né? Porque a gente usava aparamentação, mas era cansativo, era muito difícil, muito quente aquele equipamento, e acabamos contraindo também o Covid. Antes, quando iniciou o Covid, nós como família também, era muito difícil, porque a gente, trabalhando como funcionária, a gente vinha para casa e a gente tinha medo de trazer o vírus para dentro de casa, medo de passar para os filhos, e então era um transtorno, né? A gente, todo o cuidado era pouco, né? Débora, a gente percebe, né? Na fala do Gilson, quão difícil foi esse momento. Ele que começou ali mesmo, naquela loucura que estava no início da pandemia, né? Montando a ala que ia receber essas pessoas, muita insegurança do que ia acontecer. O depoimento dele é quase um desabafo, né? Sim, o Gilson, ele nos deu um grande susto, porque ele internou, né? E quando ele internou, a enfermagem ficou sem chão. Por quê? Porque ele sempre foi uma peça fundamental do Hospital Tereza Ramos, né? E aí, nesse momento, houve muito desespero dentro da instituição. E logo após, ele também acabou internando o nosso médico, que bem super novo também, infelizmente, veio a óbito pelo Covid. Então, assim, ó, era um desespero total. Além do desespero, nós somos acostumados à enfermagem, acostumados no toque, no abraço, no carinho, né? E aí, a gente não podia se abraçar, não podia se beijar, não podia se acolher. Então, ficou muito marcado esses momentos. E a Salete, a esposa do Gilson, ali no depoimento, fala sobre esse acolher que você falou agora, né? Que vocês não podiam dar um abraço, mas agora vocês estão dando, mesmo de forma habitual, em alguns encontros, né? Mas o quão grata ela é ao projeto? Ela deixou bem explicado aí no depoimento. Isso, a gente acolheu ela também quando ela teve momentos de positivismo. Ela positivou o Covid, né? Ela buscou o projeto e a gente deu o suporte necessário para ela. Não desaparamos ela, não. O projeto é sobre isso, né, Débora? Sobre amenizar essa dor que ela é emocional, né? Muito se falou sobre os pacientes, né? Até, claro, em algum momento a mídia também destacou, as pessoas perceberam também a importância desses profissionais e as dores deles, né? Mas a gente não pode esquecer que elas ainda permanecem, né? Mesmo se a pandemia passar, né? Isso, é esse o objetivo, é confortar, por meio de palavras positivas, né? Esse momento doloroso que a pandemia trouxe, que está guardado dentro de uma caixinha, lá no fundinho, né? E que isso tem que ser trabalhado, porque as consequências futuras são muito fortes. Esse programa hoje está cheio de depoimentos. São depoimentos fortes, né? A gente percebe aí de sofrimento, até eu diria, mas também de amor. A gente vai assistir mais dois depoimentos agora. A Covid, eu acho que veio nos ensinar, nos mostrar a importância do toque, a importância do abraço, a importância do sorriso. É a importância daquele contato humano que a gente perdeu muito, devido ao uso de máscaras, nós profissionais da saúde, devido ao uso de toda a paramentação, de luvas, a gente perdeu muito isso. Várias cenas chocaram, não só a mim, como meus colegas de trabalho também, nesse tempo de pandemia. Nós não sabíamos como ia ser, nós não sabíamos como a Covid iria se portar. Então, tivemos muito medo, muito receio, medo de nos contaminar, medo de morrer. Eu acho que o que mais me marcou foi a situação de nós vermos as pessoas que estavam ao nosso lado, ou que nós atendíamos, ficando doentes e numa evolução muito rápida, onde fugia do nosso controle, muitas vezes, o que oferecia a essa pessoa. Então, assim, eram famílias desesperadas, famílias nos procurando, nossos outros ambientes de trabalho, nossos telefones privados, vários momentos entrando em contato e, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelo meu familiar. E muitas vezes, nós não tínhamos o que oferecer. Débora, pânico, né? Até a gente percebe ali agora, nessa questão que a gente trouxe o depoimento desses dois profissionais, o quanto eles se sentiram sobrecarregados, por ser também um membro, que acabou sendo um membro da família, que era através deles, né? Que os familiares tinham notícias e eles, muitas vezes, nem tinham como confortar também esses familiares, né? Tem um relato, durante a minha pesquisa, que me chocou também muito, onde eu perguntei, num entrevistado, qual era a dificuldade que ele estava enfrentando naquele momento. E aí, assim, logo me veio a resposta. Que era lidar com a morte. Tudo bem, nós somos enfermeiros, nós somos... Há décadas lidamos com a morte, a gente está preparado para isso. Porém, nós vivemos um momento atípico. E aí foi que ele relata que entregar um corpo dentro de um saco preto e convencer o familiar que dentro daquele saco preto estava seu ente querido. A gente sabe o quanto foi difícil, né? Nós que trabalhamos com jornalismo, enfim, também noticiamos coisas tão tristes. Mas eu acho que a gente tem que destacar mesmo esse projeto lindo de vocês agora, né? De acolher esses corações que ainda estão apertadinhos. Mas esse projeto de vocês é tão bonito. É como é bom a gente receber o carinho de alguém, né? E vocês estão chegando a acolher esses profissionais. Quantas pessoas já passaram pelo projeto de vocês? Vocês têm como saber, Débora? Tem. Assim, o projeto faz dois anos que eu estou criando ele. Ele foi se lapidando, ele foi modificando até criar corpo. Então, faz nove meses que ele criou corpo e eu pude dizer, não, agora está 100%. Entre atendimentos individualizados e as terapias holísticas, hoje eu estava vendo, foi em torno de 200 acolhimentos. Entre nove meses, 200 acolhimentos. E vocês pensam em oferecer esse amor todo aí até quando? Tem uma data para esse projeto? A gente não sabe, porque eu acredito que as sequelas são irreparáveis, são muitas, vai permanecer. E a gente tem que trabalhar não só os profissionais, mas também abrir espaço com o decorrer do tempo para os familiares e outras áreas afins. Acolher todo mundo, uma grande rede, né? Isso. Nós vamos assistir agora, para encerrar o nosso tempo é curtinho aqui, um depoimento que é da Cleusiane. Ela que é psicóloga do projeto, tem uma mensagem para a gente. Poder colaborar demonstrando a esses profissionais que sim, tem pessoas que estão aqui querendo ouvir, tem pessoas que estão aqui por vocês, querendo cuidar de vocês. É muito gratificante para mim enquanto profissional e acredito que para eles também tem sido muito valoroso. Esse projeto surgiu na hora certa, no lugar certo. A Débora foi muito feliz na hora que idealizou esse projeto. E eu quero continuar participando desse projeto, proporcionando o meu trabalho enquanto profissional de psicologia e poder, sim, proporcionar um pouco de conforto ao outro, poder ouvir a sua dor e poder amenizar a sua dor. Débora Cleusiane falou tudo, né? O nome do projeto de vocês é isso mesmo, é o acolher. Ah, com certeza, com certeza. Eu quero deixar, posso deixar um dizer final? Claro, fica à vontade. Então, eu acredito assim, um profissional bem amparado na saúde mental, todos têm a ganhar. Primeiro, eles e seus familiares, porque vão trabalhar mais felizes, mais contentes. Segundo, a população atendida por eles também tem a ganhar. Terceiro, a instituição no qual eles prestam os seus atendimentos vai ser melhorado, vai ser de uma excelência. E o projeto, por final, o projeto acolhedor, porque nós atingimos os nossos objetivos. E a gente deseja que vocês aí consigam abraçar e acolher cada vez mais profissionais, eles que são tão importantes também para a nossa saúde, também merecem carinho e atenção em esse acolhimento de vocês. Obrigada, Débora. Sucesso aí para vocês. Parabéns por essa ideia e esse acolher. Obrigada. E o Rede de Inclusão de hoje fica aqui. Vamos aproveitar esse clima e lembrar que a gente nunca está sozinho. Sempre tem alguém, assim como a Débora, oferecendo amor, carinho e acolhimento. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho